No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia, Ministro, estamos recebendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Bom dia, ministro. Bom dia, Luciano. Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes dessa grande rede que a gente vai trabalhar hoje. Prazer em nós recebê-lo aqui mais uma vez. Para fortalecer o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, o governo federal lançará a política e o compromisso nacionais pela participação social. Este é o principal assunto da nossa entrevista hoje, aqui no programa Bom Dia, Ministro. E o ministro Gilberto Carvalho começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A primeira participação vem da Rede Brasil de Recife, Pernambuco, com o Jô Araújo. Bom dia, Jô. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom, está sendo lançado aí a política e o compromisso nacional pela participação social. Na prática, ministro, o que abrange esse programa com relação até à sociedade civil, à sociedade brasileira? Jô, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rede Brasil. Na verdade, esse lançamento, esse decreto que a presidenta lança agora, na sexta-feira, é como se fosse a consolidação de uma forma definitiva, estável de participação social nos governos. Você sabe, Jô, que a democracia formal, aquela em que a gente vota e tem os representantes nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal, Senado, etc., e os próprios governantes, é uma primeira forma de democracia. Mas o Brasil, na medida em que vai amadurecendo, começa a dar passos mais importantes na questão democrática. Ou seja, a gente vai, além da democracia representativa, para chamar a democracia participativa. Ou seja, os governos começam a se dar conta de que, para governar, de fato, democraticamente, é preciso abrir espaços para participação. Foi por isso que, já lá na década de 40 do século passado, nós tivemos os primeiros conselhos, no caso de saúde, e as primeiras conferências nacionais de saúde, que eram formas de auscultar, de ouvir o que as pessoas tinham a dizer para a direção de determinada política no país. Infelizmente, houve uma evolução muito pequena desse processo no Brasil, e só foi retomado com muita força em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo. O presidente Lula determina que a gente começasse a fazer um processo massivo de conferências nacionais, que começavam nos municípios, depois passavam para as capitais dos estados, e depois com representantes aqui na Conferência Nacional, e também a multiplicação dos conselhos, conselho de saúde, educação da criança e do adolescente, do meio ambiente, e assim por diante. A partir desta experiência, nós aprendemos que, quanto mais um governo ouve, o povo, mais ele tem chance de acertar, tem menos chances de errar. Foi daí, então, que nós fomos multiplicando essas formas de participação. Além dos conselhos, também começamos a fazer as mesas de negociação, as audiências públicas, ministros se deslocando nos estados para ouvir diretamente as pessoas, e percebemos que era preciso consolidar esse sistema, essa prática, num sistema nacional, que funcionasse não apenas aqui em Brasília, mas também em cada governo estadual e em cada governo municipal. É por isso que a presidenta Dilma, então, faz, na sexta-feira, um decreto que consolida, num processo legal, todas essas formas de participação, e nós estamos estimulando os estados a aderirem a esse sistema. Dez estados, para a nossa alegria, já aderiram, e centenas de municípios também já estão fazendo a sua adesão. De modo que a gente quer, com isso, aprofundando e consolidando um padrão de democracia com participação social que tem se verificado essencial na condução democrática do país. Jô Araújo, da Rede Brasil, alguma outra pergunta? Outra pergunta aqui, ministro, é o seguinte. Uma das ações vai ser o lançamento do portal participa.br. De que maneira, então, a sociedade civil, o povo, a população, vai poder interagir e participar também do participa.br? A tua pergunta é muito oportuna, Jô, porque você sabe que, nos dias de hoje, nós recebemos esse presente que é todo o processo de comunicação via redes sociais. Nós somos do velho tempo, Jô, em que para fazer uma reunião, para fazer um debate, uma assembleia, você tinha que distribuir panfleto para as pessoas convocatórias por escrito ou no gogó com caminhão de som. Agora, a gente tem essa facilidade incrível de participação através das redes sociais. Nós temos visto aí convocatória de manifestações, de passeatas, de assembleias via redes sociais. Não podia faltar nesse sistema nosso também a possibilidade do cidadão participar diretamente de debates, de questionamentos, enfim, de conferências através das redes sociais. Por isso, nós criamos o Participa.br, que é uma forma em que o cidadão vai diretamente, individualmente, poder interferir também através da rede social. O Participa.br é um site, é uma ferramenta digital que nós colocamos à disposição para que o cidadão possa participar. Ele vai poder, diretamente da sua máquina, entrar neste site e, a partir daí, participar de debates, de conversas, enfim, de formas em que ele expressa a sua opinião que será naturalmente recebida e ouvida aqui em Brasil por todos nós e estabelecendo-se um diálogo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, recebendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Salvador, na Bahia. Da Rádio Excélsio, fala Edson Santarini. Alô, Santarini, bom dia. Alô, bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, Ministro Gilberto. Um forte abraço a todos os nossos cumprimentos. Um axé a todos os nossos colegas e também ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos que já está consolidada a participação popular. Houve evolução, principalmente, nos últimos anos. Mas o meu questionamento, ministro, é o seguinte. Isso já está consolidado, como eu disse, mas as grandes decisões ainda são tomadas nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, no Senado. E muitas vezes são decisões que não refletem os anseios da população. O que fazer para que a população possa se aproximar mais dessas decisões que são, às vezes, tomadas de forma que não refletem ao anseio popular. Edson, essa tua pergunta é muito importante. Eu queria te dar um bom dia a você e os nossos amigos da Rádio Excelsa, da querida cidade de Salvador. Essa tua pergunta é muito importante, porque ela fala de uma natural e necessária evolução que nós temos que ter em toda essa questão da participação social. A gente tem observado que há uma evolução constante nessa questão. E os governos mais populares, os governos que se abrem mais, começam a praticar a escuta interessada das pessoas nessa linha de entender que, para governar bem, você tem que estar em sintonia com o povo, com as pessoas, com seus representantes, através dos movimentos sociais, da sociedade civil. A tentação do governante, Edson, sempre, é se fechar naquela redoma de vidro ou naquela redoma de cimento, que são os palácios, e ficar ouvindo apenas os seus assessores, que nem sempre filtram adequadamente a realidade para o governante. Ou, então, o governante atender, ou por pressão, ou por conveniência, lobbies ou interesses de setores muito específicos da sociedade, particularmente na questão econômica. Esse passo que nós estamos dando agora, Edson, de consolidar um sistema nacional, é, na verdade, uma forma de você conseguir espalhar pelo país, com uma prática natural de governo, a questão da consulta, da participação. Bom, agora, para que nós possamos, de fato, fazer com que esses, por exemplo, as conferências e os conselhos tenham um outro tipo de poder, ampliar esse poder, nós precisamos fazer aquilo que nós estamos chamando da famosa reforma política. Só a reforma política, portanto, votando no Congresso, através de todo o aparato legal, nós poderemos estatuir fórmulas em que o governante, obrigatoriamente, vai ter que ouvir e vai ter que levar em conta as posições da sociedade adequadamente representada ou em conselhos, ou em fóruns, ou em aquilo que a gente estabelecer. Então, precisa ficar bem claro. Essa forma de participação que nós temos agora, ela é, quase em todos os casos, consultiva, com exceção de alguns conselhos que têm poder deliberativo, como é o caso do Conama, no caso do ambiente, o Conanda, no caso da criança e do adolescente. Mas para que a gente consiga consolidar, por exemplo, que todos os conselhos tenham um poder deliberativo, portanto, interfiram diretamente, há que haver um aperfeiçoamento, um aprofundamento e uma legalização através de lei votada no Congresso Nacional para que essa participação se torne mais efetiva. Portanto, o que nós estamos fazendo é um processo evolutivo nessa perspectiva e eu aproveito para dizer para você que a reforma política é essencial para a gente aprofundar a democracia no país, incluindo, por exemplo, também o fim do financiamento empresarial de campanha e o voto em lista que valorize os partidos e dê uma fidelidade partidária, enfim, que nos ajude a fazer, de fato, da política uma representação efetiva das maiorias. Edson Santarini, da Rádio Excélsior, de Salvador. Alguma outra pergunta? Eu tenho só mais uma perguntinha rápido, Luciano, para o ministro Gilberto Carvalho. Ministro, a nossa preocupação também é que, às vezes, um compromisso como esse importante, essa tentativa do governo Dilma de se aproximar mais dos anseios populares, é que essa decisão, ela não tenha compatibilidade com, digamos, um futuro governo, de que as práticas sejam apenas deste governo, que elas não sirvam como exemplo, independente de partido, independente de governante. Elas são consolidadas com essa visão, meu caro ministro, ou seja, independente de governo, independente de ideologia, e elas ficarão como para sempre para a população? Edson, a nossa preocupação é exatamente esta, que não seja sazonal a participação, que ela não dependa do governante que está de plantão. Então, o decreto da presidenta, consolidando esse processo, esse formato de participação, já é uma tentativa, de fato, de fazer com que se transforme num processo estável, como um hábito de governo, essa questão. Vai ser muito difícil um outro governo, eventual, de um outro partido, por exemplo, revogar um decreto como esse. Ele vai pagar, ele pagaria um preço político muito grande para revogar. Agora, eu quero insistir, para que a gente consolide de uma vez, é muito importante toda a questão da reforma política. E, além disso, Edson, a sociedade brasileira já demonstrou que ela não aceita mais ficar passivamente esperando as decisões de governo. Eu acho que, depois de junho do ano passado, quando nós tivemos as manifestações, com todos os seus problemas, suas ambiguidades, com, infelizmente, a mistura da violência no meio, mas as manifestações em si já representaram um sinal claríssimo de que governante daqui para frente vai ter que aprender a ouvir mais, vai ter que ter mais sintonia com a vontade do povo. Eu fiz agora, Edson, um percurso nas 12 cidades-sedes sobre a Copa do Mundo. Inclusive, tive a oportunidade de estar aí em Salvador num belíssimo debate com os companheiros dos movimentos sociais. E me dei conta como um governo ganha quando ele ouve, como um governo acrescenta no seu horizonte para as suas decisões, quando ele tem a disponibilidade de ir até as pessoas, ouvir. Claro que você ouve pancada, você ouve protesto, você ouve... Mas não tem como. Daqui para frente, cada vez mais, a democracia no Brasil deu um salto de qualidade. Isso é muito importante que a gente não recue, que a gente continue aprofundando cada vez mais esses mecanismos de participação e discuta daquilo que a gente pode chamar de uma escuta interessada, daquilo que o povo realmente precisa, quer, deseja e pressiona para conquistar. E agora no programa, bom dia, ministro, temos a participação da Rádio Band News FM de Brasília com o Ivan Brandão. Bom dia, Ivan. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Nós estamos falando de diálogo, de participação popular. O senhor respondendo à questão da Rádio Excel, o senhor inclusive mencionou as manifestações. Ontem, durante um evento aqui em Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse que hoje os governos demoram a dar respostas às reivindicações populares porque o modelo de administração pública é falho, porque há uma padronização desse modelo de gestão. A política e o compromisso nacionais pela participação social visa justamente isso, aumentar esse diálogo entre Estado e população, aumentar a participação da sociedade. O senhor reconhece, ministro, que hoje existem dificuldades para dar esse tipo de resposta às reivindicações populares? Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da nossa Band News de Brasília. Realmente, não há dúvida nenhuma que a ministra tem razão no aspecto de que a máquina pública brasileira, o Estado brasileiro, foi feito para um outro padrão de cultura. A maneira como os ministérios, os órgãos públicos, tanto no legislativo como no judiciário como no executivo, foram montados, é de um outro momento. eles têm dificuldade de ter essa permeabilidade em relação à opinião das pessoas, à vontade popular. É um pouco naquele velho padrão eu voto, delego a você o poder e volto para casa e você dá conta de fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Os programas de governo são feitos, em geral, artificialmente, pouco se refere a ele durante o governo e assim por diante. O que está acontecendo hoje é exatamente uma crise, eu diria, porque como a sociedade evoluiu e as estruturas de governo não evoluíram, nós temos de fato esse descasamento. Você pega, por exemplo, a questão das manifestações de junho. A presidenta Dilma teve uma atitude muito madura depois das manifestações de junho e ouvindo o que os movimentos sociais que a sociedade apresentava, assumiu cinco pactos que foram muito importantes no caso da educação, da saúde, no caso da responsabilidade fiscal, no caso do combate à corrupção e da mobilidade urbana. Agora, entre as medidas que ela tomou, por exemplo, ela destinou 50 bilhões para a mobilidade urbana, até isso virar realidade lá na ponta, tem uma demora muito grande, tem o tempo da licitação, tem o tempo da licença ambiental, tem o tempo das questões de desapropriações que vão para a justiça e todo um processo delicado que você tem que fazer e assim por diante, ou na saúde, você vai tomar medidas, demora até se fazer um projeto, mas médicos, por exemplo, levou meses de debate para a gente poder pôr em prática, isso não corresponde à urgência que muitas vezes as causas apresentam, aí que tem então esse descompasso entre a ação governamental e o anseio das ruas e provocando muitas vezes muitas crises nessa relação. Por isso que eu insisto de novo, Ivan, na importância de uma reforma política que repense o funcionamento da política brasileira, do Estado brasileiro, do governo, das formas de governar e de participar para que a gente faça uma adequação necessária, porque eu vou dizer a você, a gente que está no governo, eu estou já agora completando 12 anos de governo federal, a gente vive essa angústia diariamente, esse anseio de tentar resolver as coisas e a demora que os tempos burocráticos muitas vezes exigem da gente, isso é muito difícil e muito duro, por isso que eu acho que é um momento muito bom da política brasileira agora, porque nós estamos começando a repensar nossas estruturas. Ivan Brandão da Band News FM, alguma outra pergunta? Só para terminar, Luciano, bom, a gente está falando de reforma política, ministro, mas esse programa, essa nova política que será lançada na sexta-feira, ela pode ajudar já de certa forma a diminuir esse tempo de resposta? Olha, eu acho que, eu acredito que pode sim, eu acredito que pode, porque nós temos uma prática já presente hoje nos movimentos sociais que exigem cada vez mais essa participação, há uma pressão de baixo para cima para que os governos assumam de fato essa nova forma de governo, de governar, ouvindo, criando mecanismos de participação e nós temos, como já falei, a adesão nesse compromisso que a presidenta vai lançar nesse sistema, dez estados que já aderiram, centenas de municípios, isso, Ivan, é um pouco também com uma cultura que você vai, aos poucos, fazendo, perpassar a mentalidade dos governantes e a mentalidade do povo também, porque precisa haver naturalmente uma pressão de baixo para que isso ocorra, então eu acho que é um processo evolutivo. Eu queria, só para completar, a presidenta, além de lançar o Sistema Nacional de Participação na sexta-feira e lançar esse Participa BR, que é a forma, via rede, com que as pessoas vão participar, ela também vai lançar a regulamentação das ouvidorias, que são instâncias importantes também nos órgãos públicos, onde o cidadão pode reclamar, pode apresentar suas insatisfações, suas queixas em relação às ouvidorias. Grande parte dos órgãos públicos tem ouvidoria, mas agora elas serão estruturadas de maneira mais ampla e, além disso, nesse mesmo dia, é uma espécie de festa da sociedade brasileira, do encontro da presidenta com a sociedade civil, ela vai lançar um decreto, Ivan, que regulamenta a prestação de contas das entidades sociais que recebem dinheiro público para fazer ações sociais e precisam prestar conta desse dinheiro. Você sabe que houve uma grande crise nos anos passados nessa relação governo-entidade-sociedade civil, nessa questão de alguns atos, infelizmente, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, nós estamos aperfeiçoando esse mecanismo através do chamado marco regulatório da sociedade civil, porque as entidades da sociedade civil, me perdoe me estender um pouco, mas isso é muito importante, prestam serviço à sociedade, Luciano e Ivan, extraordinário. O que seria do Brasil sem as santas casas de misericórdia, sem as creches das igrejas, das entidades sociais, sem as pastorais sociais, sem o trabalho das igrejas evangélicas, por exemplo, em relação às vítimas de droga e assim por diante. Essas entidades, para funcionar, é justo que recebam recursos públicos. Ora, esse recurso tem que ser muito bem fiscalizado para que também não sirva para as chamadas maracutaias, para os desvios. Nós, em função de problemas, endurecemos essa relação e agora, finalmente, estamos chegando a um bom termo de um marco civil, um marco regulatório que estabelece uma relação adequada, de modo que as entidades possam receber os recursos e, ao mesmo tempo, haja transparência nesse processo. Então, tudo isso vai ser uma festa importante para nós na próxima sexta-feira. Estamos entrevistando o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, nosso convidado de hoje aqui no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora, contamos com a participação da Rádio Universitária FM de Natal com o César Barros. Alô, César, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho e a todos que nos acompanham. Primeiramente, quero parabenizar a equipe do governo por essa iniciativa de formalizar a participação popular na definição dessas políticas públicas. E, assim, o que eu devo perguntar para o ministro, primeiro, é que, próxima sexta-feira, a presidenta Dilma vai assinar esse decreto que regulamenta essa política de participação popular. E eu queria que o senhor nos desse alguns exemplos práticos do que esse decreto vai trazer. De que forma vai estar regulamentado isso? Como é que as pessoas vão poder participar na construção das políticas públicas? Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Universitária de Natal. Estive em Natal há poucos dias também nesse debate da Copa. Vi aí a beleza dessa belíssima arena que foi construída em Natal e quero desejar para todos vocês uma excelente Copa do Mundo. Natal, vocês sabem, ganha muito com a Copa do Mundo. Alguém pode dizer não, mas as obras estão muito atrasadas. É verdade, as obras se atrasaram, as obras de infraestrutura urbana, mas nós sabemos que nós não as fizemos apenas para a Copa do Mundo, nós fizemos para o uso do povo. Então, toda a questão do transporte, toda a questão da orla, nós sabemos o quanto isso vai ser importante para a cidade e quem vai usar, não são os que vêm para a Copa, não, quem vai usar o povo da cidade, é isso que nos importa, isso que nos interessa. Mas, César, indo direto ao teu ponto, nós, através desse decreto, vamos fazer com que em cada cidade do país, todos os temas relativos ao governo, saúde, educação, esporte, lazer, tema da juventude, tema da criança, da adolescente, da mulher, a questão do negro, a questão do índio, nós façamos as chamadas conferências municipais. Elas já existem em muitos municípios, mas muitos municípios, infelizmente, não aderiram ainda a esse sistema. O que nós pretendemos com esse decreto e vamos conquistar, eu tenho certeza, é que todos os municípios vão se dar conta agora de que é oficial, é preciso, é necessário realizar essas conferências. Elas funcionam, César, como filtros lá na ponta, como os vasos capilares, digamos, do corpo da gente, para lá na ponta pegar, de fato, a opinião das pessoas. O produto dessas conferências municipais, que são de ampla convocação e participam quem desejar participar, vai para a conferência estadual. A conferência estadual filtra, digamos assim, as principais reivindicações, discussões, linhas de governo e depois isso vem para uma conferência nacional. E a conferência nacional, então, aqui em Brasília, vota as principais decisões desta, que representam, portanto, o conjunto das opiniões e elas, então, são apresentadas ao conjunto do governo. Em geral, o presidente da república, a presidente da república comparece a essas conferências, ouve diretamente as principais posturas e propostas e a partir daí, qual é a tendência? Que isso se converta em política de governo. E para acompanhar esse processo e fiscalizar esse processo é que existem os conselhos nacionais. Os conselhos se reúnem periodicamente ao longo do ano exatamente para fazer essa tensão, essa briga, essa vigilância e fiscalização do governo para que aquilo que foi produto das conferências seja, de fato, aplicado. é uma relação boa, em geral, bastante tensa, mas necessária para a democracia. Então, o sistema que a presidenta assina agora, ele organiza todo esse processo nacional para que, efetivamente, ele funcione. Aquilo que, hoje em dia, é um pouco espontâneo, passa-se agora uma questão oficial. Junto com isso, a ouvidoria, a regulamentação das ouvidorias, que também são canais de captação da vontade popular, e o Participa BR, que é a forma em que o cidadão, independente de ir ou não ir à conferência, ele tem como colocar a sua opinião para o governo federal diretamente através do portal nosso, do participa.br. Isso, então, forma um conjunto que permite ao cidadão, de fato, desfrutar de canais diretos ou indiretos, com participação ao vivo ou via rede, de modo que a sua cidadania fique enriquecida, porque ele pode participar. Ninguém mais pode dizer que não é ouvido daqui para frente. Nós queremos que todo cidadão de alguma forma seja ouvido. Outra coisa, evidentemente, é se aquilo que ele manifestou aqui vai acontecer lá, porque, claro, isso depende também de maiorias e minorias, depende de viabilidade de você realizar aquilo que é o desejo do cidadão, mas, pelo menos, a gente está azeitando canais de comunicação direta ou coletiva com os cidadãos. Alguma outra pergunta? César Barros. Sim, Luciano. O que eu queria saber também do ministro, sim, a percepção que eu tenho já com o lançamento desse participa.br, desse portal, é que, com certeza, as políticas públicas, a definição, a participação popular vai se tornar mais ágil, porque, como ele falou, isso já acontece nas pontas, em vários lugares do país, se discuta em política. Por exemplo, aqui em Natal está acontecendo a Teia Nacional da Diversidade, em que vários representantes da cultura, de expressões artísticas, estão debatendo itens relativos às políticas públicas de cultura. Mas, até que essa política nacional seja formalizada, leva um tempo. Aí, a impressão que eu tenho é de que, com o portal, isso se torna mais ágil. Eu queria saber do ministro se realmente isso vai acontecer. Bom, César, primeiro eu tenho que dizer que eu estou morrendo de inveja de vocês que estão em Natal, porque eu queria muito participar dessa teia. A teia, Luciano, é justamente um grande encontro dos mais diversos manifestações culturais que a ministra Marta está coordenando, que traz justamente a riqueza dessa expressão enorme que nós temos, diversa que nós temos no Brasil, de expressões culturais, para fazer um grande debate e um debate, eu diria, vivencial, porque também as manifestações culturais se darão ali, para a gente ir tomando uma linha do que é, de fato, uma política de cultura no país. E, ao mesmo tempo, é a manifestação da nossa incrível riqueza, como eu já disse. Por isso que eu estou morrendo de inveja, porque será um belíssimo encontro. E você tem razão, César, nós esperamos que, de fato, o portal, de uma forma, ele não substitui as formas, digamos, democráticas de participação, presenciais, mas ele, de fato, abre essa possibilidade de um contato direto. Nós teremos um trabalho enorme aqui de receber, de encaminhar as demandas que o Participa já está trazendo para a gente, mas é o trabalho próprio e importante da democracia. Fazer democracia, César, dá muito trabalho, mas não tem outro caminho. É a única forma de nós fazermos, de fato, um governo justo. Porque, na política, César, funciona mais ou menos assim. Para você construir uma sociedade democrática, você tem que ter um jeito de agir democrático. Você não pode construir democracia com um jeito ditatorial vertical, autoritário. Então, você tem que ter a paciência e a dedicação de ouvir, de participar, de saber, entender o contraditório, descobrir que, de fato, a opinião do outro vale tanto quanto a tua e respeitar essa opinião e conviver na tensão típica da diversidade. Essa é a nova forma da democracia brasileira que eu acho que é rica para todos nós. E agora, no programa Bom Dia Ministro, temos a participação da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, com Denise Melo. Bom dia, Denise. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Ministro, está prevista também a assinatura de um decreto que vai trazer um aperfeiçoamento da prestação de contas das parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Aqui no Paraná, já tem muitos casos, inclusive de entidades de contabilidade pública que não tem mais essa função, que está sendo investigado na Assembleia Legislativa. Essa parceria com as ONGs entre o Estado e com as ONGs e o Estado também precisa de uma melhor fiscalização. O que está previsto nesse decreto, Ministro? Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio Banda B da minha querida Curitiba. Olha, Denise, essa tua pergunta é muito importante. De um lado, nós temos, como eu já falei aqui no programa, que reconhecer o trabalho incrível das entidades sociais. Nós, paranaenses, temos o orgulho de ter convivido com a doutora Zilda Arnes, que começou em Florestópolis, no Paraná, o trabalho da Pastoral da Criança e nós sabemos quantas vidas essa entidade salvou e segue salvando pelo país afora. Assim como a Pastoral da Criança, são centenas, milhares de outras entidades que prestam um serviço extraordinário para a nossa população. Eu sempre digo, quando alguém começa a criticar muitas ONGs, eu digo o seguinte, se a sociedade civil brasileira organizada em entidades cruzar os braços, o Brasil para e para do lado mais fraco, do lado dos excluídos, dos que mais sofrem, porque o Estado brasileiro definitivamente não teria condição de cuidar dos excluídos como fazem as entidades. e além disso é fundamental que essa generosidade da sociedade se manifeste e possa se expressar de maneira tão viva como nós fazemos no Brasil. Agora, como tudo o que é humano tem seus problemas, também as entidades infelizmente foram usadas por picaretas, por gente corrupta, para construir verdadeiros aparelhos de captação de recurso e para uso indevido, enriquecimento próprio, campanhas eleitorais e assim por diante. Foi esse processo que levou de fato a uma crise dessa relação governo-entidade da sociedade civil e a presidenta Dilma foi obrigada a tomar, infelizmente, medidas duras que dificultaram muito esta relação porque não tinha como, você tinha que dar uma trancada para poder dizer peraí, picaretagem não. A partir daí, nós nos mobilizamos junto com a sociedade civil, com o setor sério, digamos, que é felizmente amplamente majoritário e começamos a trabalhar o que nós chamamos de um marco regulatório da relação governo-sociedade civil. Ou seja, você não pode exigir que uma ONG feita pastoral da criança tenha o mesmo aparato de uma prefeitura para fazer sua prestação de contas, você tem que simplificar as coisas. Ao mesmo tempo, você não pode deixar a total liberdade da pessoa, o uso daquele dinheiro público, que ele é dinheiro público, ele tem que ser fiscalizado. Então, encontrar esse meio, esse meio termo entre uma coisa e outra, uma facilitação das parcerias, mas ao mesmo tempo a responsabilidade com o recurso foi um caminho muito sinuoso, muito difícil. Graças a Deus, tramitou um projeto já no Senado e agora na Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e vai a plenário, nós esperamos, se Deus quiser, que na semana que vem seja votado no plenário, um amplo marco regulatório que estabelece todas as formas de relação, que simplifica muita coisa, mas aperta também em outros aspectos, exigindo transparência, por exemplo, só pode participar dos recursos públicos entidades que tenham mais de três anos de funcionamento, entidades, ninguém pode chamar o compadre ou amigo para receber aquele dinheiro, tudo é por chamamento público, então tem que disputar aquele recurso público para que seja escolhida a entidade mais adequada para dar conta daquela creche ou daquele programa de assistência à pessoa com deficiência ou vítima da drogadição e assim por diante, certo? Então, isso já vai ser acertado, se Deus quiser, nesse programa. Agora, o que a presidenta faz na sexta é um decreto específico relativo à prestação de contas, ou seja, todas as formas que quem pode, na verdade, participar de uma entidade, toda a questão da ficha limpa, a gente estabelece que a pessoa não pode ter processo, um tipo de qualquer condenação mesmo em primeira instância, então tem um rigor grande nessa questão e todo o processo de como a entidade se dirige aos órgãos públicos para fazer a sua prestação de contas de modo confiável, de modo transparente. Então, é essa evolução que nós estamos tendo e eu acho que esperamos muito, Denise, que com a aprovação do marco regulatório e esse decreto da presidenta, definitivamente, a gente volte a estimular a sociedade a se organizar de maneira generosa em torno de entidades e ao mesmo tempo nós superemos a presença da picaretagem nessa questão. Eu só para fechar, ontem à noite tive uma interessantíssima reunião com um grupo de entidades empresariais que vieram nos trazer a importância também da regulamentação dos chamados fundos sociais que são fundos que você constitui a partir de doações não de governo da sociedade para você a partir da gestão daqueles fundos ter recursos para as universidades federais, para as universidades comunitárias e para as entidades sociais. há uma prática muito antiga Luciano e Denise em países como Estados Unidos em muitos países da Europa mas agora também está sendo feito na China no Japão há uma tradição de que as grandes empresas criam através das suas fundações criam fundos para os quais elas contribuem e esses fundos são geridos por associações cujo e o rendimento desse fundo é destinado para as universidades destinado para entidades civis grandes universidades americanas sobrevivem a partir destes fundos e nós no Brasil não temos essa tradição pelo contrário no Brasil muitas vezes você dificulta a doação você impõe impostos para a doação desestimulando essa contribuição da sociedade com a própria sociedade e nós vamos avançar também eu espero através de um projeto de lei de iniciativa da deputada Furlan nós esperamos que esse projeto que tem a relatoria agora do Paulo Teixeira possa de fato também regulamentar essa nova forma de filantropia digamos adequada da sociedade para com a própria sociedade Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite do mesmo canal de A Voz do Brasil O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet o endereço é www.serviços.ebc.com.br E agora no Bom Dia Ministro a participação de Patrick Vaz da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte Bom dia Patrick Muito bom dia a todos Ministro Os brasileiros têm cobrado cada vez mais saúde de qualidade segurança pública transporte educação essas cobranças têm se tornado cada vez mais evidentes Com o lançamento dessa política e compromisso nacional de participação social o senhor acredita que a população vai ter uma resposta mais positiva para resolver esses assuntos o senhor acredita que o governo vai se aproximar mais do povo vai falar mesmo a língua do povo Bom dia Patrick ouvintes da Itatiaia nossos queridos mineiros Patrick eu acredito sim não acredito em milagre não acredito que do dia para a noite essas coisas se transformam como já falei aqui nós estamos falando de uma cultura progressiva progressiva de participação esse decreto é um passo importante porque consolida num sistema nacional e ele de alguma forma pressiona a todos os governantes em todos os níveis porque isso é muito importante que lá embaixo na prefeitura comece um processo participativo nós temos desde 82 no Brasil a prática do orçamento participativo e infelizmente muitas prefeituras nunca fizeram esta prática então Patrick o que esse decreto faz é de alguma forma criar quase que um constrangimento para que todos os prefeitos e todos os governantes governadores e o governo federal trabalhem nessa perspectiva agora o que que vai acontecendo cada vez mais você vai aumentando a participação e vai aumentando a fiscalização e a transparência são elementos fundamentais para o funcionamento adequado de um governo você sabe muito bem disso quanto mais luz menos sombra menos corrupção quanto mais participação mais pressão para que o governante de fato cumpra aquilo que está no programa de governo ou atenda as demandas populares eu vou dar um exemplo muito transparente para você você viu as manifestações de junho foi a partir das manifestações de junho que a presidenta reagiu assumindo uma série de compromissos que ampliaram os recursos da educação através da da aprovação do projeto de lei que destina os os o royalty do petróleo do pré-sal para a educação e para a saúde foi através dessa dessa manifestação popular a partir daí que a presidenta investiu mais quatro bilhões e meio na saúde criando o mais médicos e a partir também dessa manifestação é que ela destinou cinquenta bilhões para todo esse processo de mobilidade urbana não é à toa que as cidades brasileiras da copa ou não da copa estão se transformando em canteiros de obras de mobilidade brt vlt um monte de em todos esses podem ter certeza embora o governo municipal muitas vezes não coloque mas é dinheiro federal que está aí certo então é eu acho que essa eu acho não tenho certeza que essas formas de participação obrigam os governantes a ir mais ao encontro daquilo que de fato é prioridade para o povo é aquilo que o povo mais precisa então eu é por isso que nós estamos felizes e achando que estamos dando um passo concreto independente deste do próximo governo seja quem for vai ter que andar cada vez mais na perspectiva do que o povo deseja alguma outra pergunta patrick essa cobrança é por parte do governo para os prefeitos para as autoridades colocar para que se resolvam esses assuntos ela pode aumentar cada vez mais também na na possibilidade aí da das manifestações essa cobrança mesmo da população que está até próxima de uma nova eleição não mesmo sendo para prefeitos e vereadores mas de buscar aí um laço mais próximo para tentar resolver todas essas questões olha patrick vamos combinar quer dizer nós vamos ter que atuar sempre é em duas perspectivas a pressão popular ela eu espero tenha vindo para ficar no brasil eu acho quero insistir com você eu acho que nós demos um salto na democracia brasileira a partir do momento em que o povo se sente dono de direitos o pior eu sempre tenho dito por onde eu ando a pior forma de exclusão quando você tem políticas antipopulares quando você não distribui renda quando você exclui as pessoas para além da exclusão econômica o pior que existe é quando você invade a alma das pessoas e acaba fazendo com que elas isso foi no brasil historicamente não se sintam donas de direitos elas acham natural ser excluídas elas acham natural que uns tem muito e muitos não tem quase não tem nada sejam totalmente excluídas quando você começa um processo de mobilidade social ou seja permitir que a pessoa que não tem nada passe a ter alguma coisa isso não para mais quando o lulinha nosso presidente lula começou aquela política em 2003 de crescimento com distribuição de renda e começou a permitir que a pessoa tivesse o bolsa família ele que dependia lá do coronel para da esmola que agora não ele tem um cartão quando ele leva o salário mínimo e permite ao companheiro poder no final do mês ampliar um pouco a sua casinha ou botar um filho na universidade através do pro unital enfim quando você começa a conferir direitos que acontece você desperta nas pessoas uma consciência de que ela é cidadã de que ela pode e aí não para mais é por isso que teve junho é por isso que o povo foi à rua porque o povo agora quer uma qualidade de saúde e educação de transporte de serviços públicos diferente e tem razão só que o estado brasileiro tem dificuldade de atender nessa mesma velocidade como nós já falamos então essa pressão de baixo para cima ela é essencial para que os governantes acordem e digam peraí eu tenho que correr atrás eu tenho que dar conta certo isso vale lá embaixo na prefeitura mas vale no estado e vale aqui para nós também e de outro lado ao fazer esse decreto aí a outra ponta o governo federal está tentando induzir os estados e municípios a que eles de fato também abram esses espaços quem vai ganhar com isso é sem dúvida nenhuma a democracia brasileira e a prática da vida da gente nós vamos ter menos recursos desviados nós teremos menos recursos jogados em coisas inúteis e sim atendendo mais aquilo que precisa que o nosso povo precisa para viver melhor este é o programa bom dia ministro a NBR e a tv do governo federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação e agora contamos com a participação da rádio o povo cbn de fortaleza com faria júnior alô faria bom dia bom dia ministro bom dia bom dia faria júnior grande prazer falar com vocês aí da rádio povo ministro a quinta edição do prêmio odm brasil reconhece as melhores práticas de gestão municipal e de organizações sociais que contribuem para o alcance das metas do milênio é quais são essas metas e como tem sido a performance do nordeste no cumprir dessas metas ô luciano o faria eu te agradeço muito ser tocado nesse tema porque esse nosso evento de que começa na verdade hoje à tarde que se chama arena popular é ele é ele achei é tão complexo eu acabei não falando desse de um tema importante que você toca agora que é a questão do odm nós é vamos aproveitar de fato vamos nessa cerimônia também fazer a premiação de trinta e uma experiências no brasil bem sucedidas de formas concretas em que se atingiu os chamados objetivos de desenvolvimento do milênio é os odm os objetivos de desenvolvimento do milênio na verdade são metas que a onu estabeleceu as nações unidas numa um grande processo estabeleceu como uma meta até 2015 para que a humanidade superasse algumas questões fundamentais entre os odm nós temos a questão da fome a questão do analfabetismo a questão da dignidade da da criança do respeito à a criança a questão da mulher a questão da moradia digna entre outros aspectos essas metas foram espalhadas por pelo mundo alguns países levaram mais a sério outros países levaram menos a sério o brasil graças a deus é um campeão de odm isso é reconhecido não por nós e sim pelas nações unidas o pnud que é o órgão central das nações unidas que coordena todas as outras instâncias das nações unidas reiteradamente tem falado alto e bom som para quem quiser ouvir que o brasil tem sido uma referência porque o presidente lula de fato e apresenta de uma na sequência levaram muito a sério e nós fizemos no país todo uma uma campanha buscando é despertar na sociedade e nos governos esse anseio de superarmos a miséria e superarmos as condições desumanas de vida nesse dia 30 nesse nessa premiação que nós faremos eu quero dizer que o nordeste está muito bem contemplado aliás para orgulho de todos nós o nordeste brasileiro passou deixou de ser aquela aquele filho mal amado é para para quem os recursos não não iam aquela aquela região do país subestimada deprimida para se tornar de fato um grande campeão de índices você sabe de desenvolvimento então eu não sei te quantificar exatamente mas eu sei que o nordeste está muito bem representado nessa experiência que são experiências que nós vamos premiar são normalmente iniciativas ou de prefeituras mas sobretudo de entidade da sociedade civil que fazem constroem um caso bem sucedido em que a generosidade organizada mostra resultados concretos por exemplo é áreas que estavam insalubres e que uma ação concreta bem bem estabelecida ganha um saneamento ganha uma capacidade de vida é saudável naquela região é casos de creches que são referência de bom de boa forma de cuidar da criança enfim várias formas é que mostram que quando a sociedade se organiza junto com os governos você muda profundamente uma realidade então é eu quero te dizer que a gente tem muito orgulho do que ocorreu no nordeste em grande parte evidentemente por heroísmo e por capacidade de organização do próprio povo é dessa região do país mas também havemos de convir com um forte investimento que o governo decididamente resolveu fazer privilegiando priorizando as áreas do do nordeste brasileiro merecidamente para que ela ganhasse o seu desenvolvimento e agora no programa bom dia ministro temos a participação da rádio amazonas fm de manaus com patrick mota alô patrick bom dia a gente já está no ar e vamos agora às sete cinquenta e dois direto com as perguntas ao ministro bom dia ministro tudo bem bom dia patrick mota bom dia você e aos ouvintes da nossa rádio amazonas fm ministro a gente tem um questionamento que a gente sabe que em ano de eleição surgem denúncias de tudo quanto é lado coisas adormecidas afloram com uma voracidade que não são vistas em anos sem eleições gerais enfim o pt é alvo de muitas acusações algumas sérias como petrobras eu pergunto ao senhor de tudo isso que acontece parece que até agora tudo isso ainda não o tirou do sério o senhor que é um homem de estatura mediana estatura que eu falo na altura ministro aquele baixinho que a gente diz assim invocado o ministro o que que o tira do sério hein bom patrick obrigado por essa pergunta é olha é a única coisa que nos tira do sério de fato é a ofensa a nossa dignidade é nós temos consciência patrick nós somos simplesmente instrumentos para a construção de um projeto popular diferente no brasil nós temos consciência que nós não viemos governar e o lula foi nosso grande mestre e é o nosso grande mestre nesse aspecto assim como a dilma não devemos governar para nos locupletar nós vamos governar para mudar a lógica do estado brasileiro graças a deus com todos os nossos erros que não foram poucos nós mudamos a cara desse país nós incluímos 40 milhões de brasileiros nós mudamos a lógica nós despertamos na sociedade brasileira essa autoestima e assim por diante não vou me falar muito disso agora coisa muito importante que nós fizemos patrick e ouvintes foi ter a coragem de mexer no antro da política brasileira do estado brasileiro e determinar que essa praga da corrupção fosse de fato mexida fosse de fato trazida à luz doa a quem doer parta de onde partir o presidente lula quando determinou um grande reforço à polícia federal nós reequipamos a polícia federal demos um salto de qualidade na polícia federal inclusive nos salários agora tem uma crise mas foi recomposta em grande parte o salário desses companheiros demos toda autonomia para eles fizemos nós construímos a controladoria geral da união para que ela fiscalizasse não só municípios mas também o governo federal e quando o presidente lula passou a escolher o o procurador-geral da república o primeiro da lista portanto respeitando o ministério público e não nomeando um gavetador como nós tínhamos antes nós fizemos com que acontecesse o que que um monte de coisa que estava embaixo do tapete viesse à tona porque antes os ouvintes têm que ter consciência disso essa impressão de que nós temos um país corrupto hoje não é real nós temos um país com muita corrupção mas essa corrupção vem de longe nós inventamos a corrupção como às vezes pode parecer essa corrupção antes era colocada na gaveta nós tínhamos um gavetador geral da república porque que o processo de reeleição do Fernando Henrique Cardoso comprado como nós sabemos nunca foi julgado porque que tantos processos contra políticos não andavam porque não havia essa coragem o que o lula nos ensinou foi o seguinte quem errar o meu governo vai ser investigado quem não quiser ser investigado que não erre doa quem doer e foi assim que nós tivemos uma série de processos contra nossos próprios companheiros e assim por diante mas até agora na verdade o que nós estamos fazendo é passar limpo esse país e tudo que acontece vem à tona quantas CPIs que nós tivemos nesse governo que não existiam nos outros governos e é claro passa-se essa ideia de que a corrupção hoje está dominando na verdade está dominando é um espírito de não conviver com a corrupção e doa quem doer seja quem for é punido quando é descoberto pelo próprio governo que a polícia federal é do governo é preciso saber disso a cgu é do próprio governo isso tudo que acontece acontece naturalmente com consentimento da presidência da república então no caso da petrobras é há uma exploração política enorme desse desse processo a partir dos fatos de passadinha daquela daquela da compra daquela refinaria que são questões que agora poderão ser esclarecidas que a justiça já está trabalhando que o ministério puta trabalhando tem uma CPI talvez tenha duas não tem medo de CPI não tem um medo porque se houve algum erro ele vai ser punido não tem como não ocorrer isso certo e mas nós temos convicção de que nós estamos construindo um novo padrão de governar de serviço ao povo de ética se você que tiver dúvida disso faça faça um estudo por exemplo do acúmulo de bens de dos governantes de outros partidos e dos da nossa gente porque olha eu tô na política aqui no governo federal há 12 anos e tô desde 80 97 é no serviço público eu digo pra você um político que acumula bens durante o seu mandato durante o seu tempo de de gestão política ou ele ganhou na loteria ou recebeu uma herança ou se apropriou do que não era dele porque pelo salário da gente pela prática cotidiana da gente a gente não tem como acumular bens ao contrário quase então o nosso povo tem que olhar para essas coisas e começar a desconfiar dessa pregação moralista que tenta dizer que nós somos os grandes corruptos e as vestais são eles isso não é real e eu peço que agora as pessoas pensem muito quando tomarem as suas decisões e procurem analisar a realidade para além daquilo que é apenas aparente e agora no programa bom dia ministro temos a participação da rádio caúcha de porto alegre com kelly matos bom dia kelly bom dia bom dia o ministro gilberto carvalho a minha pergunta ministro é sobre copa do mundo a gente tem visto nos últimos dias crescentes movimentos de paralisação dos serviços greves serviços às vezes essenciais em número maior até que os protestos de rua que nós verificamos no ano passado em são paulo por exemplo a paralisação de ontem prejudicou duzentos e trinta mil passageiros às vésperas da copa faltando aí menos de um mês ele pergunta se mudou o foco de preocupação do governo e se não são as paralisações né para além dos protestos que podem acabar comprometendo o bom andamento do mundial no brasil ministro bom dia kelly bom dia ouvintes da rádio gaúcha o que ali realmente há uma uma preocupação nossa em relação a esse tipo de mobilização agora nós temos que separar as coisas é houve todo um movimento é não vai ter copa um movimento uma indisposição em relação à copa do mundo que a nosso juízo se deve muito a falta de uma comunicação adequada e de um conhecimento real das pessoas do que é a copa do mundo espalhou-se infelizmente a ideia de que a copa era um anto de corrupção a construção de elefantes brancos de obras que não inacabadas de paraíso da fifa tirando dinheiro do brasil e assim por diante nós sabemos que a copa do mundo na verdade é uma enorme janela de oportunidades para o brasil não é verdade que nós gastamos dinheiro público na copa em detrimento da saúde da educação os estádios todos no brasil custaram 8 bi é nós nesses mesmos quatro anos em que foram construídos os estádios gastamos 800 bi 100 vezes mais em saúde e educação tem nada a ver uma coisa com a outra desses 8 bi apenas 4 bi são financiamento do bnds não tem um tostão do orçamento público fizemos sim isenções fiscais para os investimentos mas isso em qualquer investimento você faz não é verdade que as arenas estão se tornando elefantes brancos pelo contrário basta olhar o mané Garrincha aqui é em brasília vocês têm aí duas belíssimas arenas que vão ficar quer dizer uma a do internacional mas o grêmio tratou de fazer também a sopa não ficar atrás então a cidade ganhou duas belíssimas arenas que vocês sabem não são apenas para o futebol elas estão se tornando referência também é para eventos culturais de lazer e assim por diante e cada cidade do brasil ganhou é é algum tipo de mobilidade urbana fundamental para o transporte coletivo se as obras não ficarem prontas para copa para nós não é o essencial porque essas obras são para o povo brasileiro nós aproveitamos a oportunidade da copa para fazer essas obras antecipamos recursos para fazer essas obras e elas serão entregues num dado momento ainda nesse ano para toda a população bom é mas a partir dessas desinformações é começaram as manifestações nós tivemos muita preocupação com elas fizemos uma rodada conclui ontem uma rodada nas 12 cidades sedes e fomos vendo que na verdade o que está acontecendo é o seguinte na medida em que a copa se aproxima as obras vão ficando prontas pessoas passam a ter orgulho das suas obras e perceberam que a copa é útil então e o clima do futebol começa também a tomar conta as manifestações propriamente contra a copa estão se reduzindo muito na quinta-feira passada nós vimos o que foi de manifestação propriamente contra a copa foi muito reduzido e eu acho que durante a copa as manifestações serão bem-vindas mas as que são propriamente para protestar contra a copa serão muito minoritárias agora o que acontece é que ao chegar no evento dessa magnitude e o brasil sendo palco de atração mundial é natural que as categorias profissionais que as populações que querem habitação querem protestar contra alguma coisa aproveitem essa oportunidade de visibilidade para se manifestar estão ocorrendo muito agora nesses dias é real lamentável que ocorreu em são paulo ontem uma greve imprevista numa anunciada é uma irresponsabilidade eu diria para com o cidadão agora o que nós estamos esperando é que haja o bom senso é que na medida em que vai chegando a copa esses protestos se reduzam e que de fato as pessoas saibam que elas não podem punir a população é em busca de um objetivo setorial você tem datas bases você tem momentos da sua da sua manifestação da sua reivindicação da sua greve agora fazer essa 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 esse aproveitamento de oportunidade é uma coisa perigosa e que pode se voltar contra a própria categoria então nós vamos trabalhar no diálogo não na repressão no diálogo forte até o primeiro dia até o último dia da copa para que as pessoas tenham bom senso e não provoquem prejuízos para o país para o conjunto das pessoas em troca de interesses muito particulares e muito setorizados ministro Gilberto Carvalho muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa bom dia ministro Luciano eu agradeço essa possibilidade tão boa tão democrática de falar com o país é um privilégio e cumprimento você pelo desempenho inteiro de toda a equipe aqui da da EBC eu queria agradecer e agradecer também aos ouvintes que nos acompanharam e estou sempre à disposição para que a gente possa continuar conversando muito obrigado nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa bom dia ministro que tem a produção e a coordenação da secretaria de comunicação social da presidência da república em parceria com a EBC serviços eu sou Luciano Seixas nós voltamos numa próxima oportunidade até lá e aí e e Legenda por Sônia Ruberti